Vamos então iniciar a nossa sessão da Assembleia Municipal, extraordinária, com o período que viramos para hoje no dia, e com a apreciação do pedido de suspensão do neonato do Sr. Carlos Pereira Salgado. De acordo com a lei, eu tenho a fazer o pedido de justificar como tal, e como tal, para o substituir, eu chamava o Sr. José António, não é nada, não é nada, peço a mesma desculpa, a D. Maria Clara Serbões, para fazer o favor de tomar a pós. Obrigado. 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 Obrigada. Eu, Clara Simões, por minha honra, declaro cumprir com lealdade as funções que lhe são confiadas nesta Assembleia Municipal. Obrigada. Obrigada. De seguida, temos a intervenção do público, da tal com a lei, e eu perguntava se alguém do público se quer inscrever. Obrigada. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados Municipais, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Funcionários Municipais, restante população presente. Sr. Presidente da Câmara Municipal, na Assembleia Municipal 16 de 11 de 2018, numa das suas intervenções, declarou que existiam trabalhadores que cheiravam mal. Nenhum membro desta Assembleia ou Vereação se indignou com essas suas palavras ofensivas. Nem uma única palavra de conforto ou de estímulo a quem vive do trabalho, que aplica aos seus conhecimentos a sua dedicação ao serviço da causa pública. As suas palavras foram, cheiram mal. Os Srs. e Srs. Deputados Municipais e Srs. Vereadores podem não se sentir indignados, até considerar que um Presidente da Câmara se pode dar ao luxo de chamar porcos aos trabalhadores e que isso não tem qualquer relevância. Podem até considerar que as ilegalidades cometidas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, inclusiva por todos vós, também é coisa de pouca monta. Mas uma coisa é certa. O Sr. Presidente da Câmara Municipal teve um comportamento baixo, indigno, provocador, ofensivo, demonstra aquilo que verdadeiramente é um mal educado. Para além disso, é um reacionário. Sr. Presidente da Câmara Municipal, nessa sua intervenção disse ainda que só 25% do Conselho se dispõe de saneamento básico. Mas não respondeu à minha pergunta, como é habitual, sobre quando é que põe a funcionar a etar de areia que se encontra desativada há muito tempo. Será que o Sr. Presidente da Câmara Municipal está a ter em conta a etar de areias quando afirma que o Conselho está coberto em 25% do saneamento básico? Ou será que a freguesia de uve, vamos lá, não entra nas suas contas? No que toca a ofender quem trabalha ou a chamar cobardes aos cidadãos é de imediato. Mas quando se trata de respeitar a lei e a assumir as suas responsabilidades, é o que se vê entre o mundo e sai calado. Exemplo de que se tem vindo a passar com aquilo que o Sr. entende ser uma boa qualidade de vida imposta à boa parte da população pela empresa biocomposta. Vangloria-se que o Conselho tenha ganho algum peso na comunicação social sobre adornos. E até disse que subimos no rating sobre a qualidade de vida do Conselho. Mas, quanto aos reais problemas e perigos nos acessos a adornos, nem uma única palavra. Quando uma das ravinas cair e matar alguém que vá visitar as belezas de adornos, espero que esteja lá para assumir essas suas responsabilidades, porque se não o fizer, pode registrar que alguém o fará. O conhecimento, a informação, o esclarecimento e outras opções que não são as suas, começam a estar à ordem do dia, sobre o que é realmente, realmente a qualidade de vida de uma população. Para terminar, quero chamá-lo à atenção do seguinte. A lei sobre as 35 horas de um setor público decidida pelo Governo de Portugal é para ser respeitada por todos. O Sr. entendeu, mais uma vez, mais papista que o Papa, não respeita a lei, e o que temos aí é a falta de pagamento aos trabalhadores por horas que trabalharam e que a Câmara Municipal ainda não pagou. Os tais trabalhadores que o Sr. diz que cheiram mal, em conjunto com o seu sindicato de classe hostal, mais uma vez fizeram a nu a sua falta de respeito no incumprimento das leis da República. Seria bom que aprendesse com os seus erros, Sr. Presidente da Câmara Municipal. Caro Deputado Municipal, Hugo de Azevedo. Na Assembleia de Freguesia do Alfab, realizada em 22 de 12 de 2018... Está mesmo para rir, não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. Esperem um bocadinho, já vão ver. Para realizar no 22 de 12 de 2018, o Sr. disse que eu tinha mentido aqui, na Assembleia Municipal, 16 de 11, quanto ao que se tinha passado sobre a moção apresentada pelo CDS contra a descentralização de competências apresentadas pelo Governo. O que eu disse, e que eu deveria trazer, de um novo assunto aqui, à Assembleia Municipal. Como o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia do Alfab e o tal democrata, que me proibiu de o esclarecer na altura, entendi satisfazer a sua curiosidade e esclarecer os presentes desta Assembleia. O Sr. apresenta-se como um engenheiro de profissão. Acho que se deveria cultivar um pouco mais, inclusiva, na interpretação da língua portuguesa. No dicionário editorial, 5ª edição, Porto Editora, na sua página 935, a página mentir, diz o seguinte, afirmar, contrário à vontade com quem a intenção de enganar, peta, ilusão, embuste, erro, vaidade. Se o meu caro tivesse o cuidado de estar atento às palavras que se ouvisse com a devida atenção, verificaria que o que eu disse foi uma imprecisão e não uma mentira. Dicionário, página 785. Quem no concreto e rigorosamente mentiu foi o deputado municipal Lugo de Azevedo, na Assembleia Municipal 16 de 11 de 2018. Sabe porquê? Porque a discussão realizada na Assembleia de Freguesia sobre a moção de rejeição, referente à nova descentralização de competências, é da responsabilidade da Assembleia de Freguesia e não aquilo que o Sr. disse na Assembleia Municipal 16 de 11. O meu caro disse estar muito preocupado com a nova lei, mas omitiu que essa posição era da Assembleia de Freguesia e não a sua. O meu caro tem todo o direito de ter a sua própria opinião. O que não pede é esconder a opinião da Assembleia de Freguesia e dizer que é a sua. Sr. Presidente, estou a terminar. O problema é seu. O Sr. não foi eleito para a Assembleia Municipal. Faz parte da Assembleia Municipal por inerência do cargo de Presidente da Junta de Freguesia e, como tal, mandam as boas maneiras e a lei que o Sr. é obrigado a apresentar as posições da Assembleia de Freguesia e não fazer destas a sua opinião. Percebeu ou quero que eu lhe o repita? O Sr. pode ter sido eleito para trazer muita gente ao Freguesia, mas não... Retiro. Vamos lá. Não há vagas. Então o que é isto? Agora vamos aqui. O meu caro amigo, Sr. É demais. Não há paciência realmente para o ouvir. Eu é que não tenho que vocês apontarão. Olha, faz muito bem. Não, mas não há. Eu tenho que a confissão dos dois. Faz. Vem lá. Quando é? Quando é? Quando é? Mas é na presença da Gênia. Ah, é sim. É sim. Ora vai, Sr. Presente da Câmara. Acho que não, ninguém mais. Então, boa noite a todos. Sr. Presente da Assembleia, caros membros da Assembleia de Freguesia de Palves. Oh, Sr. Vitor, tenho-lhes muito tempo de pera e tu vai embora. Faço o mesmo que o Sr. me tem feito grande. Pensava que vinha para o contato quanto é que estava cá os casquilhos e os lápates e os cartazes e o Ferreiro de Zesa. Partes, sendo assim... Sendo assim, passa... Não, sendo assim, vou dar alguns deslacimentos, não é? Pode. Já que os comunistas cometem imprecisões e nós mentimos, portanto... E hoje, como foi chamado pela primeira vez, revolucionário... Como é que foi? Reacionário. Reacionário. Portanto, epá. Estou a evoluir, sem sombra de dúvida. É claro que o Sr. Vitor Mendes, à sua boa maneira, cometeu ali algumas imprecisões. Não foi mentira, foi imprecisão. É a tarde areia. A gente tem tido alguns problemas graves, como nunca escondemos. Estamos, neste momento, já com um procedimento para a construção de uma etar nova. Tivemos parecer, finalmente, da entidade que licencia na área do ambiente. Portanto, iremos entrar em obra logo que estejam reunidas as restantes condições. Portanto, em pleno verão, iremos investir lá cerca de 100 mil euros para resolver um problema. Está ali que é complicado, porque abrange o centro escolar, essencialmente, e também o lar, dois focos de grande produção de saneamento. E é possível que uma etar, não sendo uma etar compacta, como é que lá estava, uma etar normal, possamos até prolongar a linha areias e fazer já algum bocadinho de saneamento para apanhar mais algumas habitações. Em relação a Dornos, o Sr. Vitor parece que anda a ler aquilo que nós vamos deliberando e vamos falando, está neste momento uma empresa a fazer um estudo profundo do que é que vamos fazer para intervir naquelas ravinas, porque algumas delas, de vez em quando, largam pedras, já se faz algumas intervenções, mas não, não são aquelas que nós achamos que devem ser, mas também não somos nós, Câmara Municipal, que temos know-how para atuar nessa área. Portanto, temos uma empresa a estudar aquilo, uma empresa que habitualmente trabalha nos autostradas, portanto, tem a obrigação de saber o que é que vamos ter que fazer. Eu penso que passa a fazer um escuramento com vigas por cima e depois esticar cabos de ar-se nos redes para segurar o que vier a cair, mas são eles que vão dizer o que é que temos que fazer. Acredito que noutras zonas vamos ter que fazer projeção de botão, porque há ali situações muito, muito perigosas, porque temos ali taludos com cerca de 30 metros. Portanto, são essas soluções, ou então temos que criar terrenos e fazer patamares, escavar 30, 40, 50 metros, tem patamares para não haver esses riscos. Para dizer só, em relação àquilo que o Sr. Vítor disse dos funcionários cheirarem mal, com certeza todos lembram daquilo que eu disse e como disse, portanto, penso que não tenho mais nada a dizer. Até agora, nenhum funcionário se veio queixar junto de mim, portanto, se calhar perceberam a piada que eu tinha feito. Em relação aos funcionários das 35 horas, nem a Câmara, nem o Presidente da Câmara deve um sêntimo aos funcionários, também fica claro. O Presidente da Câmara tem-lhe feito, gosta muito de cumprir a lei. E é um bocado burro o Presidente da Câmara, porque a lei foi publicada para entrar em vigor na véspera das eleições autárquicas. E o Presidente da Câmara, que meia burro, naquele dia, mandou a lei entrar em vigor. Portanto, dando oportunidade aos funcionários que ficassem chateados no dia a seguir a votarem nele. Acho que também não podia ser mais justo que isso. Portanto, acho que estaria a prestar o mau serviço à democracia se fosse hipócrita e tivesse adiado a entrada por dois dias para a cição da segunda-feira e depois eles sentiam-se enganados que votaram em mim. E assim, já todos sabiam o que iam. Portanto, a lei dizia que era para entrar e, como se diz na tropa, obedece. Manda quem pode, obedece que é bem juízo. Portanto, se há uma lei do governo que diz que é para fazer 40 horas, o Presidente da Câmara mandou fazer 40. Houve, pois, as movidações que houve, veio ordens, digamos assim, para passar a 40, no dia a seguir passou a 40, ponto final. Recordar também que este processo está em tribunal e, na primeira instância, estranhe-se, a Câmara Municipal ganhou. Portanto, até que o tribunal não diga Pax, nem a Câmara, nem o Presidente da Câmara pagará um cêntimo, porque nunca poderei ir contra uma sentença do tribunal, que nos deu razão. Portanto, como há de perceber, e estejam cientes que, no dia em que vier, se vier, alguma vez, essa ordem para se pagar, o dinheiro está reservado para se pagar. Porque também, eu gosto muito desse trabalho, aqueles que me conhecem sabem que sim, mas também gosto muito que se pague aquele trabalho. Portanto, no dia em que vier a ordem é para pagar o que tivermos que pagar. Penso que os toques estão todos mínimamente feitos. Se não for naquele dia, no dia seguinte, estaremos a pagar. Portanto, a Câmara, neste momento, fica indo todos cientes, não deve um cêntimo. Isto é uma mentira. Aliás, uma imprecisão tem passado muitas vezes. E aí, nos corredores, a Câmara deve, a Câmara não paga. Não é verdade. Portanto, a Câmara, logo que haja ordem para isso, ou o tribunal, ou alguém nos manda pagar, esteja num nível superior ao nosso, que nós pagaríamos. Até lá, como há de imperceber, não iremos pagar algo que um dia o tribunal pode dizer. Quem é que vos mandou pagar agora? Devolvem-vos a linha do vosso bolso. Como há de imperceber, não me dá grande jeito. Sim, sim. Então, não há mais nada. O público está satisfeito. Estamos ao período da ordem do dia. Não há precisão e votação das transferências de competências na sequência da publicação dos diplomas ao abrigo da Lei 50 de 2018, do dia 16 de agosto. Sr. Presidente da Câmara, acho que... Para gostar de uma pequenina intervenção, para fazer um enquadramento, com certeza que todos viram que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal a não aceitação. Da minha parte, da minha parte do Instituto PSD, não temos medo de aceitar competências, como há de imperceber, nem estas, nem outras, que venham no futuro a ser passadas para nós, desde que se comprou os mínimos, como se costuma dizer. Sei como haver um dizer que aceitaria a escola, a educação, o ensino secundário, sei como a pessoa não estava à cabeça. Portanto, não é novidade naquilo que eu digo. Deste pacote que foi negociado de transferências de competências, falta. Ainda falta alguma coisa, ainda hoje saiu a legislação, umas alterações, umas imprecisões, e foi também isso que nos levou a não aceitar nada, porque teríamos em condições normais de aceitar 3 ou 4 destas aqui, porque não são lã da capirina, mas achámos que iria ser também uma tomada de posição nossa, até para obrigar, e muita gente está a fazer isto, obrigar a olhar para isto outra vez e afinar algumas coisas, e parece que tem resultado, tem ali pequenas afinações. Só para terem uma ideia, em relação às vias de comunicação, o que saía dizia que nós tínhamos a gestão da estrada. O que é que é isso da gestão da estrada? Alguém me sabe dizer? Nos últimos dias, já depois de termos votado que não íamos aceitar, em reunião com o secretário de Estado, o meu ex-colega Carlos Miguel, ele fez um encontramento, o que é que é a gestão da estrada? E acredito que isso vai ser passado para o papel, porque tenho como uma pessoa coerente e costuma cumprir as suas promessas. Portanto, diz ele que a gestão da estrada, e o dou como bom, é apenas e tão só, licenciamento de publicidade, licenciamento de cortes de via, licenciamento, por exemplo, de muros, portanto, pequenas coisas. Sendo assim, a Câmara não tem problema nenhum em aceitar, até porque é um serviço que estamos a afetar à nossa população, evitam de andar a licenciar coisas. Em São Tarei, é quando podem fazer na Câmara Municipal com uma proximidade muito maior. Agora, é quando dizem que a gestão é municipal, sem dizer a gestão, o que é que é, é claro que ninguém aceita. Não sabemos se a gestão é entre tapete, sinalização, correções de traçado, tanto, preto do branco, que é só isto, tudo cá estaríamos para aceitar, porque é um serviço bom que estamos a prestar à população. Agora, também havia coisas que para nós não faziam sentido, porque não temos também, paraias e isso, e então achámos por bem não aceitar nenhum. O que não quer dizer que no final deste ano não vinhamos a aceitar, ou a todas, ou a parte delas. Acredito que todas não iremos aceitar até que o envelope financeiro não esteja definido. Por exemplo, ainda pouca gente sabe, penso eu, porque o que eu tenho é um draft ainda, dado para um membro do Governo, e que pediu algum sigilo, mas também não é nada transcendente, eu vou partilhar convosco, que na área da educação, por exemplo, para além da gestão da escola, vamos, e isso o que é que é, vejam só, quando eu digo que não nos estou a transferir competências, é quando falamos em competências, nós podemos acedir a alguma coisa, certo? Qual é que é o programa educativo, qual é que é por onde é que queremos, isso é que para mim é competência, tudo o resto é pagar a despesa, e eles só nos estão a transferir pagar a despesa. Nas escolas, o que é que eles querem transferir? O edifício, eu estou do edifício. Pronto, há um calco, quanto é que eles gastam por ano, e toma lá. É claro que eles querem dizer que o que gastam por ano não dá, se calhar, para 25% ou 30% do que era efetivamente preciso, porque eu sei que as necessidades se arrastam. Eu sei que a escola vai ter dois laboratórios reformulados, porque a Câmara fez por isso, incluiu, deixou de gastar esse dinheiro em coisas municipais, para gastar na escola. Eu sei isso tudo. Portanto, sei o que está lá, que é uma parte, uma ínfima parte do que tem que ser. Vamos ter gestão também, uma coisa que vai ser muito bom para nós, do pessoal. Vou passar a ter mais não sei quantos funcionários que a Câmara paga, nem manda neles. Tal como já acontece em alguns. É que nem o SEA dá para avaliação deles e é feito é por nós. Portanto, isso está a buscar. É um ótimo. É uma boa competência. Vamos ter uma coisa que vai ser uma bomba. Refeições escolares. Vocês vejam o quadro. Nós neste momento temos refeições escolares, não digo são as melhores do país, mas acredito que estão entre as melhores do país. Pelo menos é reconhecido como tal. As refeições escolares que nós damos, que estão, tem qualidade, os pais, nós sempre que há concurso público, porque temos que abrir, que é da lei, abrimos concurso público, para as nossas refeições, para o ensino básico, andamos sempre com o coração nas mãos, ver se aparece alguma empresa, daquelas que nós conhecemos, cumprir-se canhão, e se eles apareceram e se cumprirem tudo, nós temos que entregar, não é? Rezamos para que se mantenha a entidade atentada nos últimos anos, que nós todos nós sabemos qual é, que temos proximidade, fala-se com eles, e sabemos todos que os pais estão super contentes. Agora imaginem este cenário, de um regime, como a China, um regime e dois, aliás, um país e dois regimes, no dia em que a escola for nossa, e as refeições escolares forem nossas, temos duas hipóteses, ou come tudo, ração de combate, como é na escola, ou então come tudo, como comem os outros, e vamos gastar, na escola, se não falha a memória, mesmo um professor, acho que paga um euro e 46, ou 64, 4 e 10, 4 e 10, 4 e 10, os profissionais é 4 e 10, e os alunos? Temos que lá no A, não pagam nada, e o B é 74 cento, e o B? E os outros pagam um euro e 46, qualquer coisa, acho que? 1 e 46, 1 e 46, portanto, imaginem, comer por um euro e 46, nós pagamos as refeições, dos nossos miúdos, dos 3 aos 10 anos, comem, enfim, uma parte, pagamos as 2 horas e meio, portanto, estão a ver o que aí vem, ou passamos todos, a ração de combate, para serem todos tratados por igual, porque não podemos depois ter, dois regimes, os meninos do ensino básico, comerem bem, e os outros ali, coitados, comerem o que comem, eu também comi nos refeições da escola, e nem assim fiquei muito enfesado, também é verdade, mas reconheço, não havia empresas, reconheço, que se podia comer melhor, portanto, logo aí, se, optarmos, por fornecer qualidade, estão a ver, quantas refeições, temos ali por dia, no mínimo, a duplicar o preço, porque o dinheiro que vier, não vem para pagar a 2,50, vem para pagar a 1,40 e qualquer coisa, aliás, o Estado vai transferir a 1,46, vai transferir um bocadinho menos, não me falha a mora, portanto, estão a ver o que aí vem, mais, a escola tem 40 anos, eu sei porque inaugureia, e quando lá vou, continuo a ver as mesmas coisas que há 40 anos, mas o pinho mais estragado do chão, é o mesmo, cheio de remédios, as janelas, é o que a gente sabe, portanto, está cheio de maletas, portanto, são precisos gastar ali centenas de milhares de euros, portanto, só com obras prévias, e um pacote financeiro, um envolve financeiro, devidamente adequado, é que poderíamos pensar em aceitar, porque se não, é aquilo que eu digo, o dia em que a Câmara aceitar ficar com a escola, ou tiver que aceitar, porque poderá vir o dia em que não tenho a escolha, com o que está ali, se não houver intervenções prévias, quem cá estiver, prepare-se para fazer pouco, mais que está à conta da escola, porque vai ser um servidor de dinheiro, o gás, chega a janeiro e fevereiro, acaba, para que eu te saia, e até hoje, não vir ninguém a Lisboa reclamar, não há gás, leva-se uma mantinha, e o pessoal, bico calado, mas já tive aqui um problema, há uns anos, quando era gasóleo e águas velas, que foram de férias, e esqueceram de desligar o aquecimento, acontece que o aquecimento, trabalhou com o dovo combustível, chegar no primeiro dia de aulas, depois das férias de Natal, aquecimento, não havia, tiveram de pedir gasóleo, nós temos de pedir gasóleo, só veio no dia seguinte, à tarde, no outro dia de manhã, já tinha aqui um paizinho, a perguntar se a vinha, para comprar gasóleo, agora imagina este cenário, a quanto for nascer mais S, a primeira vez que faltar, o gás óleo, quantos é que vamos ter aqui? Portanto, quem cá estiver, se isto ficar como está, pense só, em tomar conta da escola, porque não vai ter dinheiro para fazer mais, fazer estradas e grandes coisas, não vai ter dinheiro, porque o dinheiro vai ficar todo ali, aquela escola vai gerar um mínimo, um déficit, como está, se o envelope financeiro, for aquilo que eu penso, entre 350 mil, a meio milhão de euros por ano. Ouçam aquilo que eu vos digo, depois, vamos também ter, na área da saúde, mas mais uma vez, não vamos definir nada, portanto, pagar aos auxiliares, tal que na escola só pagamos, não pagamos aos professores, portanto, pagamos aos auxiliares, na área da saúde vai ser a mesma coisa, vamos ter um valor, que eu tenho aqui já, para conservação corrente do edifício, e foi uma coisinha muito bem feita, até o tal momento que não devia alguma, reserva, mas tem lá de ser público, mais dia, menos dia, em que diz que o nosso edifício, tem aqui o número de anos, isto tem, entre Ferreira e Zezer, tem entre 10 e 19 anos, corresponde à verdade, tem 1238 metros quadrados, o edifício, tudo, portanto, temos a direita de 14 euros, por ano, para o metro quadrado, para a conservação corrente, é isso tudo, exatamente, portanto, temos 17.332, depois há aqui mais, um conjunto de despesas, com o pessoal, também já está, com os recursos humanos, são 64.352, os tais 17.332, para a conservação, para bens arrendados, porque há alguns polos, são arrendados, 3.360, portanto, outros custos operacionais, de 17.000, para Ferreira, às vezes as transferências, foram efetuadas na área de saúde, vamos receber 152.526, porque depois também tem, eletricidade, aquelas coisas, a manutenção do ar-condicionado, elevadores, está aqui tudo, no caso da saúde, eu não conheço tão bem como a escola, mas, até me parece, previram mais ou menos tudo, não vejo aqui sim grandes, claro que não estou a ver, eletricidade, o fone, rúbrica a rúbrica, mas assim, olhando para bolos, despesas correntes e tal, penso-me que até nem será daqui que virá o grande perigo, o grande perigo vem mesmo da educação. Portanto, face a isto, vamos esperar para ver o que é que virá nestas duas áreas, se tivermos em condições, ou se houver condições objetivas, para as aceitar, estamos cá para isso, também não temos medo de trabalhar, agora, não acredito que haja, pelo menos na área de educação, a curto prazo, que se faça ao caminho de chegarmos, ao envelope financeiro, que é preciso, portanto, vai ser a grande dificuldade. No resto, mais coisa, menos coisa, mais afinação, menos afinação, acredito, no final do ano, estaremos cá, com uma proposta da Câmara Municipal, para aceitar, a esmagadora maioria das propostas, porque elas têm estado a ser afinadinhas, e não acho que mais uma afinação, portanto, as coisas vão se afinando, e há coisas que têm interesse, porque cria proximidade das populações, e é para isso que cá estamos. Portanto, hoje, o que nós dissemos foi, que era, não queríamos para já, portanto, não é, nunca, é, vamos olhar para isso com mais calma, portanto, e é isso que eu proponho, que a Assembleia retifique a nossa posição do executivo, e que depois estaremos cá, se calhar em novembro, já com um conjunto alargado, de competências para aceitar, devidamente pensadas, estruturadas, em que saibamos naquilo que nos estamos a meter, porque nunca fui muito dar saltos para o escuro.